A prefeitura então reforça a atuação mesmo após a entrega da quadra e da praça. Realmente é importante após a entrega das praças, das áreas de esporte, incentivar a prática de atividades esportivas, culturais. Então é importante estimular e aqui estamos tendo um torneio de futebol e realmente são várias duplas participando. Tem uma meninada aí, muitos jovens participando, muita criança aqui também na praça. Então é muito importante disponibilizar esses espaços revitalizados para que a população volte a frequentá-los. E é gratificante ver uma área que era abandonada, que era depósito de lixo, como disse aqui o Moreira, e hoje as pessoas voltaram a frequentar com suas famílias. Na verdade a gente não tinha um espaço para a prática desse esporte, do futebol e assim que ela foi reinaugurada, porque estava desativada, começou a prática do futebol e a gente se reuniu para fazer a primeira etapa de futebol. Damos com o planejamento de fazer a segunda etapa já no mês de janeiro e talvez antes ou após o mês de janeiro fazer o circuito envolvendo outras comunidades. Hoje o evento, a primeira etapa do futebol, vai funcionar só hoje, só dia 19. São 24 duplas disputando, tendo o primeiro lugar troféu mais 500 reais, o segundo lugar troféu mais 300 reais, o terceiro lugar troféu mais 200 reais. E o quarto lugar somente troféu. Vale ressaltar que nós tivemos o apoio da Prefeitura Municipal de Maceió e da Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário David de Maia. A praça foi reformada, a quadra revitalizada, qual a importância de eventos como esse? É isso, você vê, a Prefeitura vem, revitaliza o espaço, entrega aquele espaço totalmente reformado à população e aí vem o uso fruto da população. A população utiliza aquele espaço para a caminhada, para as crianças, para as famílias e para a prática esportiva, como a gente está vendo agora. O campeonato de futebol é a etapa do Eustáquio Gomes, todo mundo participando, a Prefeitura apoiando, o prefeito Rui Palmeira apoiando, o secretário David Maia do Meio Ambiente apoiando, reformando as quadras, reformando praças e a gente já tem a promessa aqui feita para o pessoal do Eustáquio Gomes, a associação e o pessoal do futebol que no próximo mês a gente vai estar trazendo equipamentos esportivos, não só para o futebol como para a prática de todos os esportes, enfim, o que a gente puder apoiar, a Prefeitura sempre chegando às comunidades, trazendo esporte, lazer, inclusão social e principalmente entregando os espaços públicos para que sejam usados pelas famílias. Nessa iniciativa vem na melhor hora, porque o futebol vem crescendo muito e eu sou sempre chamado aqui pelos moradores aqui para representar. Eu como viajo muito e que represento a Lagoas, isso aí é gratificante para mim, que cada dia melhore. Você acha importante a Prefeitura fazer essas ações como essa, revitalizando espaços esportivos por toda a cidade? É bem melhor, até porque tira as crianças das ruas, ocupa mais a cabeça deles aqui para o esporte, né, do jeito que está hoje o mundo e o esporte é o que está salvando, uma grande parte está salvando aí as crianças das ruas com o esporte, né, isso aí só faz com que cresça o futebol, eu como representante, como o Iutinho também e que a gente só tem a melhorar aqui cada vez mais que a Prefeitura que realize mais esses projetos em todos os bairros, não só aqui no Eustáquio como em qualquer bairro aqui em Alagoas. Vitora, Vitora.